Joga pra mim a oportunidade pra você. Tô falando da vida, de você ser um distribuidor da água vida. Porque a água é vida. Seja o nosso distribuidor agora, entra em contato agora, aumenta o som aí. Vida, todo dia, toda hora, em qualquer ocasião. Eu só quero água vida de inferno a verão. Refrescante e cristalina, a minha preferida. Pra matar a sede, minha água é vida. Eita, seja o nosso representante e agora distribuidor. Na sua rua, no seu bairro, na sua praça, no seu mercadinho. Você tem o supermercado, o mercadinho, o lanchonete, você tem o estabelecimento montado. Você distribui ração, distribui gás. Quem colocar aí um produto a mais, coloca a água vida, meu amigo, rapaz. Entra aí, 98904009, Guguinha. 98904009. Seja o distribuidor agora da água vida, que vem conquistando, vem chegando. Ontem eu cheguei em Cabedelo, tinha a água vida lá em Léo do Coco. Tinha a água vida lá no Bessa. E se você passar a ser distribuidor da água vida, eu quero que você, ó, feche o pacote com a água vida, pra ser distribuidor. Aí você vai gravar um vídeo, vai mandar pra água vida pra eu mostrar aqui. Quero mostrar a você, onde você tem a água vida. Joga de novo, praguinha. Água é vida! Água é vida! Ó, ou seja o distribuidor agora. Deixa eu ajeitar aqui. O distribuidor agora, tá? Água é vida. 98904009. Onde você tiver. Você já tem seu depósito de ração? Você tem o mercadinho? Lanchonete, padaria, conveniência? Coloca aí. Água é vida! Joga a oportunidade, praguinha. Joga, praguinha. Joga o outro, praguinha. Água é vida! Água é vida! Água é vida! 9, atenção. 9. Vai aparecer aqui. 8904009. É a mais perdida, não tem outra igual. Todo mundo aprova, a qualidade é garantida. Eu bebo e confio, água é vida. Todo dia, não é? Todo dito. É um santo. É a Nino de Paula, é sensacional. Fala com o branco.